Agora, Kleber, chegou o momento de a gente trazer aquele quadro que o Agroband tem como já uma tradição, né? Sempre, desde o início, o pessoal pede bastante, participa. Pô, cadê o Famílias do Campo? Tem mais um agora. Mais um, a Família Cruzeiro, em Mandaguaçu. Vamos conhecer a trajetória desses pioneiros do Paraná. Famílias do Campo, oferecimento... Sintese AgroScience, uma marca da Campos Verdes, o futuro do agro. 1954, ano em que Irineu Cruzeiro saiu de Pederneiras, município localizado na região de Jaú, estado de São Paulo, para vir ao Paraná, a convite do cunhado, trabalhar com a cultura do café. O que ele não esperava na época, era se encantar com a qualidade do cafezal que encontrou no Paraná. Tanto que daqui, não mais saiu. Conheça hoje um pouco da história do pioneiro Irineu Cruzeiro. Aí viemos morar para cá, aí meu pai fez uma colheta de café, tocando a 33%, e ele colheu 1.500 sacos de café, nos 5.000 pés. Na época era o seu Irineu e a família de quantas pessoas? Eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã, a Cida. E aí meu pai fez a colheta de 1.500 sacos de café, e o café estava a 400 cruzeiro o saco. Só que deu a geada em 55, e o café foi para 840. Quer dizer que dobrou a colheta, né? Aí meu pai comprou 4,40 de mato e terra boa. Eu nasci aqui e sempre morei com ele. E casei e continuei morando com ele. Não junto, mas morava perto. Na mesma propriedade. Na mesma propriedade. Então quer dizer que a vida inteira, a minha vida inteira, a convivência foi com ele, né? E ele era uma pessoa boa, divertida, né? Tinha o... Era... não tinha nunca ter tristeza. A vida dele sempre uma alegria. E era muito trabalhadora, porque a vida dele era só trabalhar, né? Trabalhou demais. Bastante mesmo, nasceu trabalhando. Porque ele contava que com 7 anos ele já trabalhava. Que tinha 7... eles eram 6 irmãos. E ele ajudava a cuidar dos irmãos. Então a vida dele, desde 7 anos, já trabalhava ajudando a mãe dele. Falando um pouco da mãe também. Da sua mãe também, dona Margarida. Ah, sim. Minha mãe. Minha mãe também. Sempre foi trabalhadeira, coitada. Trabalhava junto, os dois sempre juntos, né? A vida inteira junto. E eu... a parte que... então... Eu vim mais com meu pai do que com a minha mãe. Porque a minha mãe faleceu e ele ficou mais 15 anos comigo. Porque daí eu vim morar com ele. Então daí nós vivemos mais ainda, né? E... aí meu pai foi progredindo aqui. Nós compramos outro sítio, do outro lado do Moro de Pó. E foi fazendo a nossa vida pra cá. Meu pai fez muitas coisas, assim, trabalhou muito com o IBC. O IBC fazia muita... muitas... como se diz assim... experiência na propriedade do meu pai. Era café, né? Era café. Isso. Mas eles vinham fazer experiência. Meu pai começou com café. A vida inteira foi café. Porque a paixão dele era café. Aí ele virou pra leite. Aí tinha vaca de leite. Quando nós casamos, que o Nilson casou, veio esse requerido do meu pai. Pra... Tocar a vaca. Aí foi enfraquecendo as vacas também, que não dava. Aí ele virou o bicho de seda. Aí foi acabando o café e virou a seda. Agora nós mexemos. Mexia com seda. Mexemos já faz 26 anos que estamos com seda. E... agora nosso serviço é seda, né? É o carro-chefe aqui. Agora... É. A propriedade é pequena, né? Não tem como ter outra coisa. Meu pai, até 85 anos, ele dirigia ainda. Aí depois ele parou de dirigir. Porque ele já não ia pra cidade por causa do trânsito, as coisas. Mas ele catava a Brasília e ia trabalhar lá em cima, carpir na roça. Ainda. Porque ele não aguentava ir caminhando. Então ele ia, carpiria. Mas até 90 anos, ele ainda ia carpir. Bastante esforçado. Sim. E meu pai, ele sempre foi trabalhador demais. Aqui ele foi. E meu pai fez propaganda do IBC. Na época da Ferrugem. Foi garoto propaganda, então. Foi garoto propaganda. Na época da Ferrugem, meu pai tem até vídeo gravado disso daí. E... a nossa vida foi muito emocionada. E... Como se diz assim... Nós sofrimos muito pra chegar onde chegou. Porque a... Nós vim de um lugar em cima de um caminhão de telha, de tijolo. Não é fácil, né? É, não é fácil. Nós temos três dias pra vim de xau aqui. E era com a mudança em cima do caminhão de tijolo. Sim. E nós três na gabina. Nós quatro na gabine. Do caminhão de tijolo. Porque não tinha como vim, né? E era puro mato naquela época também. É, sim. Aqui... Não, é. Aqui já tava descampado. E demorou a viagem. Demorou, porque não tinha estrada. Daqui de Managuaçu-Maringá, o ônibus gastava meio dia pra ir. Em 75, deu uma geada muito brava. Que queimou toda a lavoura de café, mas não foi miséria. Porque a geada trouxe faltura. Entende? Aí, o que que aconteceu? Em 76, tinha arroz, feijão, milho, batata, abóbora. De tudo quanto era coisa de comer, nós tinha. Compreende? Quer dizer, que foi uma fartura. Porque nós não tinha lavoura de café pra ter bastante dinheiro, mas nós tínhamos o que comer. Diversificou. Isso. Quer dizer, que foi invertido. Só que em 79, deu uma seca muito brava. Que ninguém tinha uma espiga de milho pra comer. Não tinha um caroço de arroz. Não tinha nada. Não produziu. Então, quer dizer, que não tendo produção, você... Aí, eu desacursuei e eu peguei e fui embora pra São Paulo. Não tem como você esquecer ele, ele não vai esquecer nunca, né? Os costumes dele, ninguém vai perder, né? Com as mesmas tradições de sítio, de fogão a lenha, de forno. Mesma coisa. As comidas que ele comia, nós faz ainda. Tudo que ele comia, nós come ainda. O que a gente aprendeu com ele, né? E ele morreu com 93 anos e 9 meses. E não tinha colesterol, não tinha diabetes, não tinha nada, né? Meu pai nunca teve nada. Até hoje, o meu filho, o Hélio, ele fala, rapaz, o que eu aprendi com o meu avô e com o senhor. Nós devem o meu avô. Foi um exemplo. Sim. Foi um exemplo de família, compreende? Eu e meu pai, nós era muito unidos. Um não ia comprar, se for assim, um cabrito, uma vaca sem ir junto. Quer dizer, o legado é a educação. Sim, isso, a educação, sim. Porque sempre, toda a vida ele falou pra nós. Filho, você nunca fique devendo 10 centavos com uma pessoa e você esqueça. Se você estiver devendo 10 centavos com uma pessoa, você está devendo. Certo? Então, quer dizer que é um exemplo de vida, não é? Porque a pessoa fala assim, ah, eu esqueci. Esqueceu? Não. Se eu te dever, eu lembro que eu estou te devendo. Mas eu não pago porque eu não quero. Tá, então, essa história emocionante da família Cruzeiro de Mandaguaçu. Essa família que foi registrada como Cruzeiro. Muita gente fala Cruzeiro. Porque, é claro, o hábito da moeda Cruzeiro. Mas é Cruzeiro que vem de Cruzeira, né? Aí você sabe, na época o cartório registrou Cruzeiro e ficou Cruzeiro mesmo. Seu Irineu, que faleceu já há mais de 4 anos, mas está aí essa história em homenagem a ele e também a toda essa família que ajudou aí no desenvolvimento do município de Mandaguaçu. Isso, e ligado ao agronegócio, né? Pessoa que sempre trabalhou no campo e também ajudava. Era questão publicitária, sempre estava gravando os vídeos. É isso mesmo, Amado? Isso, ele participou naquela época do café, né? Tinha aquelas propagandas lá do governo federal. E ele, como um produtor que era exemplo, participou e foi até garoto propaganda na época. Tá, então, a bela história da família Cruzeiro, do seu Irineu, também dos filhos dele. O pessoal está de parabéns aí por essa trajetória no município de Mandaguaçu. É um município localizado aqui na região de Maringá também. Isso, próximo a Maringá, 20 quilômetros.